Falando em segunda fase, tem uma questão aqui durante a semana nas redes, né? Se a prova da segunda fase vai manter o mesmo nível de exigência, né? Ela costuma ser uma prova mais abrangente do que a prova de primeira fase, né? Em relação aos conteúdos e tal. E aí, já linko com uma outra questão aqui da Isabela, também durante a semana nas redes, se vão cair só o que tiver, né? Os conteúdos que tiverem ali no edital, no anexo do programa das provas, né? Aí eu até fiquei com uma curiosidade, assim, se a gente comparar esse programa das provas desse ano, professor, com a dos outros anos, a gente vê uma diferença ali em relação a essa questão dos conteúdos? Vê. Às vezes você vai olhar assim, tem muita coisa, porque é um grande guarda-chuva também, mas se você observar, sobretudo na área de exatas, você vai perceber que tem uma diminuição razoável, né? Eu diria que, lamentavelmente, a minha área, que é a área de história, talvez você não vai conseguir, porque, como vai ter história antiga, vai ter história do Brasil, vai ter colônia e tal, eu diria que a minha, contra a minha vontade, inclusive, mas eu entendo a postura da banca, porque também poderia prejudicar algum aluno, já que nós estamos falando de conteúdos de primeiro e segundo ano, né? Vamos pensar, alguém estudou bastante Grécia, aí você agora não vai cair Grécia, né? Então, acho que essa é uma questão que tem a ver... Uma coisa é você desenhar uma mudança curricular de vestibular para daqui 4 ou 5 anos, porque daí as pessoas já sabem o que nós vamos cobrar lá daqui 3 ou 4 anos. Outra coisa é, por conta da pandemia, a gente mexer desta maneira, né? Mas, de qualquer forma, todos os conteúdos que estão na prova são conteúdos que já foram trabalhados, ou que estão trabalhados, mas tem uma redução razoável. Mas vocês vão perceber que mais do que ficar checando todos os tópicos tem a ver com a mão um pouco mais leve que vai estar na prova. E aí, a segunda fase, ela tem que ser um pouco mais exigente. Mas isso não significa que a banca vai fazer uma prova tal e qual a do ano passado, tal e qual dos anos anteriores. A recomendação de ser ainda mais contextualizada, ainda mais próxima do estudante, é a mesma, tanto para a primeira quanto para a segunda fase.